Cirurgia no Galinácio Ô Galinácio Caraca, o que aconteceu com o Galinácio, mano? Mas tá bem feito, hein? Tá, nossa, olha, temos que coletar 19 partes E colocar aqui no funil, pessoal Posso ler? Pode sim, Pacão, vai lá Jazz e Authentic estavam jogando ArchiCraft e Jazz Ficou com fome, sem o que comer Viu o Galinácio? E tentou comer o Galinácio Porém não conseguiu o que fazer É, não conseguiu o que fazer Remova o sangue e o garfo do Galinácio Caraca, Jazz, por que você tentou comer o Galinácio? Mano, o Galinácio é tão bonitinho no vale perdido Fala na minha defesa aqui, cara Eu gosto de comer, mas assim também não